Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com a parte 15 de Pokémon, Heart, Gold e Bora Lá. E continuamos aqui em Olivine e temos surpresinhas do time. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu ia upar o Jouten até o nível 31, o nosso queridíssimo Jouten até o upado. Se não me engano, o time inteiro tá até o nível 31 e não vai subir muito até as próximas coisas que a gente tem que fazer aqui, tá? Ele então aqui tá com os ataques Thundershock, Shadow Ball, Kick Attack e Double Kick, tá? Ele é bem equilibrado em questão de ser físico e Special, então eu tô equilibrando assim o Moveset dele. Mas entretanto, toda vida eu pretendo deixá-lo apenas Special, tá? E ele tem a habilidade então Volt Absorve. E aqui tá a nossa Bailiff lindíssima, 31, tá? Ela evolui no próximo nível, por isso que eu deixei ela 31 pra vocês verem a evolução dela ainda nesse vídeo. Tackle Synthesis, Magical Leaf e Poison Powder são os ataques da nossa queridíssima Bailiff. Então, ela tá segurando o Miracle Seed que aumenta os golpes do tipo grama e ela vai provavelmente evoluir nesse vídeo. Aqui já estamos, já estamos, já estamos com o Rock, também conhecido como Onix. Tá com uma Petya Berry, tem Absorbidade Sturry, Rock Smash, Slant, Rock Tomb e Rock Troll com seu 100 de defesa. Esse cara é um monstro, né? Uma máquina defensiva. O Craigstar Arcter já tá nível 32, como eu falei pra vocês anteriormente, ele é mais físico do que Special, porém, a gente tem poucos ataques que são físicos aqui com ele. Temos então aqui o nosso Crobat, nível 31, ainda segurando a Salt Bell. Eu ainda não tirei essa Salt Bell dele, tá? Só pra vocês terem uma noção de quanto tempo que ele vai ficar segurando essa Salt Bell. E ele tá nível 31, tá bem tranquilo e bem sereno. Então bora continuar a nossa jornada no vídeo de hoje. Cara, não sei se foi só eu, mas achei o Jout é um bem esquisito andando atrás da gente, mas muito esquisito mesmo. Então, né? Vamos continuar subindo, chubindo, subindo para a Rota 39, bem tranquilo e bem sereno. Vamos voltando, então, para Acrotik City, porque o que a gente tem que fazer agora é passar um pouco... Passar na cidade, né? De Acrotik City e ir para a direita. Aqui, no caso, estamos na esquerda e dessa vez vamos para a direitinha. Bora lá, continuando. Se eu não me engano, é a Rota 42? 41? 42? Eu acho que eu peguei... É, eu acho que é 41. Vamos seguir, então, para a direita. Chegamos em Acrotik City, mais para frente a gente vai ter que voltar aqui em Acrotik, porque mais coisas vão acontecer aqui nessa cidade maravilhosa. Não sei se vocês lembram exatamente, Rota 42, não sei se vocês lembram aqui, foi onde o Gordinho deu o strength para a gente. O nosso queridíssimo Gordinho que deu dois tapas em nós e depois veio para nós não chorar. Porque ele é cuzão mesmo, mó desumildade. E não posso falar a palavra, não peço perda pelo vacilo. E vamos continuar, então, na Rota 42. Aqui temos uma parte que tem um cut e tem um Suikune. No último vídeo eu falei Siukune, porque na minha cabeça é Siukune mesmo e juizosas. Mas é Suikune. E aqui está o Suikune. Como junto com o Suikune tem o Kim? O Eusine, claro, né? Como sempre o Eusine, chato pra caramba. Ele vai falar, meu Deus, o Suikune... Olha lá, Suikune. O Suikune é lindíssimo, é um Pokémon maravilhoso, fantástico. Toda vez que você está por perto ele aparece incrível. E aí ele vai falar mais alguma coisa. E vai falar sobre o avô dele também, que era bem fã do Suikune. E vai pra fora e ele fala que... E ele fala também que ele vai conseguir pegar o Suikune um dia em homenagem ao avô dele. Alguma coisa assim. Temos aqui nossas Epicorns. Temos uma Pink Epicorn, Epicorn rosa. Se vocês não lembram, eu deixei em algum vídeo na descrição. Vai aparecer aqui no card qual que vídeo que é. Mas eu deixei na descrição do vídeo o qual, né? Epicorn, qual cor de Epicorn faz qual Pokébola. Então se vocês não se lembram, vá lá no vídeo e confere a descrição. E bora lá então. Yellow Epicorn, bem tranquilo. E pra continuar a nossa jornada, Pokémon. Temos um item aqui que será este item. É uma Super Potion. Acho que já está na hora do jogo começar a dar Max Potion pra gente, hein, rapaziada? Hiper Potion. Max Potion. Porque Super Potion tá bem fraquinho. O Cracksire usando o nosso queridíssimo Surf. E bora continuar a nossa jornada, Pokémon. Essa parte de terra aqui também suspeita. Não sei se vocês virem com o Surf aqui. E apertar o A nessa pedra. Ele já vai pegar o item. E como eu falei pra vocês, já estava na hora da gente pegar então. Max Potion. E o jogo nos ouviu. E deu Max Potion para a gente. Bora lá então. Continuar a nossa jornada. Aquele item ali só dá pra pegar possivelmente com o Rock Climb. E ainda não temos o Rock Climb com a gente. Pra gente conseguir pegar este item. Bora lá então. Continuando aqui. Os Pokémons aqui estão níveis bem baixos em comparação ao nosso. Por exemplo, o Jota 31. E esse... Não lembro o nome desse Pokémon que apareceu aqui. Tá no nível 19. Então a gente tá bem tranquilo e bem sereno. Mais um querendo colocar o nosso telefone na Poké Gear. A gente é famoso, né, rapaziada? Garotro Propaganda da Loja de Bicicleta. É assim que vai. Daqui a pouco tá cheio de mulheres atrás da gente. Porque a gente é bonito pra caramba. Bora continuar então aqui. Enfrentando mais alguns queridíssimos. Temos uma Nidorina aqui. Nidorina são... Eu não lembro se Nidorina também é Ground. Eu acho que não. Mas, né, como eu falei pra vocês. O Jota tá bem tranquilo. Tá bem sereno. Tá no nível 31. E dois Shadow Balls foi o suficiente para eliminar um Nidorino. E uma Nidorina. Continuando. Esse cara aqui é o famoso Hiker. Esse cara geralmente tem Pokémons tipo Pedra. Então, né. O Jota vai ser bem efetivo aqui. Tem um Diglett. Vamos ver se um Double Kick vai ser o suficiente. Foi um Double Kick mesmo. Um Kick. Não foi nem um Double Kick. Foi um Kick. É. Já com o Duke Thrill não foi tão fácil assim, né. Um Kick até aqui pra finalizar. Bem tranquilo. Bem sereno. Um Geodude. E a gente poderia ter trocado pro Quagsire. Mas queria mostrar pra vocês um pouco mais o Geodude. Beleza? Geodude não. O Joutel. Joutel. Vocês puderam ver que eu já coloquei a Balef na frente da nossa party. Porque eu quero que ela já evolua no vídeo de hoje. Beleza? Que a gente virou um Esqueleto. Zumbi. Tudo bem? Tranquilo? É só você entrar numa aba e sair, tá? Se isso acontecer. É normal acontecer isso aqui em Pokémon HeartGold e SoulSilver, tá? É bem de boa. É só você entrar numa aba. Não precisa se assustar. E sair. Lembrando que se você quiser jogar, o link do download está na descrição. Essa run é modificada. Não tem evolução por troca. Apenas mudei algumas coisas. Por exemplo, o Geodude vira o Golem. E o Golem deveria ser evoluído por troca pro Golem. O Geodude vira Graveler. Calma. Vamos lá com calma. O Geodude vira Graveler. E o Graveler, pra virar o Golem, ele precisa ser evoluído por troca. Porém, entretanto, todavia, aqui nessa run, ele é evoluído no nível 37. Ele vira um Golem, tá? Então, calma, calma, calma. E o link dele está na descrição. E se você quiser jogar no Cache de BA, tem um cardzinho aí. Tem um vídeo aqui no cardzinho que explica como faz pra fazer isso. Vocês puderam ver, então, que a Bailiff chega no nível 31. E daqui a pouco eu vou ficar quieto pra gente poder acompanhar com tranquilidade e na calma a evolução da nossa queridíssima Bailiff. Olha só. Maravilhosa. Vai virar uma Meganium. Imagina nós de Meganium, hein? Vamos ver a evolução. E tá aí a nossa queridíssima Bailiff. Agora já não vou mais confundir com a Bailiff. Lá do Pokémon Renegade e Platinum também tem um linkzinho, um clicável aqui, um cardzinho. Agora virou uma Meganium. E junto com a Meganium, ela quer aprender Petal Dance. O problema do Petal Dance é que depois que você ataca uma vez, você acaba acertando sempre, tá ligado? E quando termina, você fica confuso, como se fosse um Outrage. Mas, entretanto, todavia, assim como o Outrage, é um baita golpe de planta. Ensinamos então aqui um Petal Dance. Vamos tirar o Tackle, como é de costume, porque o Tackle já tava fazendo hora extra no nosso moveset. Agora lá só, um Meganium bonitinho, gigantesco também, né? Diga-se pra ser de garotinho. E bora lá continuando as nossas batalhas. Se eu não me engano, tem mais três batalhas aqui. Três ou quatro batalhas por aqui. A gente poderia ter usado o serve pra desviar das batalhas, mas como eu gosto de mostrar todas as batalhas pra vocês, eu vou mostrar todas as batalhas pra vocês. Aqui tá a animação do Petal Dance. Foi hitkill no nosso queridíssimo Clefairy. Eu ia falar Clefable, mas é Clefairy. E mais uma vez que ela quer adicionar o nosso número pra gente falar sobre Clefairy. Não quero falar sobre Clefairy. Eu quero adicionar o seu número pra você batalhar comigo e depois me dar itens. Risos. Mais uma batalha, se eu não me engano, é essa e mais duas. Aqui temos uma Nidorina. E a gente não conseguiu matar a Nidorina com o Medical Leaf. Se fosse o nosso Joltem, a gente provavelmente mataria com o Shadow Ball. Agora com o Craig Sire, se eu não me engano, ela não é do tipo terra ainda, né? Só vira do tipo terra quando evolui pra Nidoking e Nidoking. Então, não foi tão grande ideia que eu tenha colocado o Craig Sire. Mais um querendo adicionar o nosso número. Meu Deus, a gente é famoso mesmo. Ele quer agora adicionar o nosso número pra gente falar um pouco mais sobre o Bill. O Bill que deu pra gente o nosso Joltem, né? Deu pro Eevee. Deu pra gente o Eeveezinho que a gente evoluiu para Joltem. Bora seguindo então aqui. Já tirei o N enxuz pra evitar batalhas desnecessárias com pokémons selvagens. Selvagens e bora lá. Então, acho que são esse mais dois e a gente termina as batalhas do vídeo de hoje. Medical Leaf bem tranquilo e bem sereno, já que o Zlombro é do tipo água. Então, a gente tem vantagem. Aqui, cada treinador aqui tem um pokémon, por incrível que parece. Então, não é tão difícil assim a gente continuar. Eu acabei tirando o Renning Shoes, tá rapaziada? Agora sim, o Nidoking que é do tipo terra. Eu acabei tirando o Renning Shoes pra gente não enfrentar batalhas selvagens. Porque acabou meus repels. E aqui nessa loja não. E aqui nessa cidade, né? A Mahogany. Que a gente tinha chegado ali um pouquinho quando eu comecei a falar muitas besteiras. Aqui ontem já colocando o Crobat, né? Na frente. Aqui chegamos no Lago da Raiva. E... O que eu tava falando mesmo? Ah tá. E aqui em Mahogany não temos um Marte pra comprarmos as coisas... Os repels, as coisas básicas. E aqui temos então um Red Gyarados. Aí o Red Gyarados, muito estranho. Ele está shiny, né? Porque esse aqui é um Gyarados do shiny. É o primeiro shiny que aparece no mundo Pokémon. Porque ele é... Como vocês sabem aqui é um remake de Gold e Silver. E no Red e Blue não tinha shines. Então, né? Por isso que é uma coisa nova aqui no jogo. Se eu não me engano ele tá shiny porque a equipe Rockstex tá tentando fazer evoluções forçadas no Magikarp. Era essa explicação que o anime dava, se eu não me engano. E aí por isso que ele está com essa coloração avermelhada. Na época nem existia o termo shiny. Então, vamos lá tentar fazer as coisas com o nosso queridíssimo Crobat. Eu coloquei o Crobat porque ele é o único que não ia dar muito golpe efetivo no querido Gyarados. E o Bite dava a chance de flinchar. E flinchou várias vezes. Eu gostei bastante. O Confuciary também vai ajudar. Por quê? Porque você pode tanto pegar esse Gyarados como não pegar. Não interfere muito na história. Mas muita gente pega o Gyarados por ser um shiny. Um shiny que o jogo basicamente te dá. Então, se você quer esse Gyarados e simplesmente matou ele. Tenha salvado antes. Já tenha isso em mente. E também porque muita gente usa ele como o seu Pokémon do tipo água. A gente deu então vários bites deixando a vida dele no vermelho. Ele se atacou. Ele ficou com 1 de vida. E a gente tem basicamente uma chance para pegar o Gyarados. Então, tem que ser nessa. Eu torcer para ele não se matar. E como vocês leram no título, espero que vocês tenham trago Pokébolas. Eu taquei então a nossa primeira Ultra Ball. Ele balançou 1, 2, 3. E pegamos o Gyarados Shiny. Então, pegamos o Gyarados nível 30. Podemos ver então que nossos níveis estão bem equilibrados com o dos Pokémons daqui. Como a ideia que era para estar. Porque, se eu não me engano, ele vem nível 30. Que é para vocês já não precisarem upar. Então, ele é o Gyarados Shiny. Muito lindo mesmo. O Gyarados um Pokémon maravilhoso. Apesar de ser uma Magikarp antes. Se você quiser treinar um Gyarados. Você tem que pegar uma Magikarp, basicamente. Mas, e ainda assim. Depois que a gente pega ele. Ou até mesmo que você derrotar ele. Tem aqui a Red Scale. Ela vai ser mais importante mais para frente. E aqui está o Lance. Ou Lance. Não sei se vocês lembram. Se vocês jogaram o FireRed. Ele é um dos membros da Elite dos 4. Se eu não me engano. E aqui em Jotô. Ele é o Champion. Então, o Lance vem aqui. Sim, ele fala então que o... Para uma frequência de rádio. A equipe Rockish está deixando os Gyarados Bravos. Depois evoluir forçadamente. E eles estão virando o Shiny. Então, vamos voar de novamente para a Marroquane. E é isso, rapaziada. Muito obrigado para você que assistiu até agora o vídeo. Desculpe qualquer coisa. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí